E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o meu Nokia Lumia 730 mais uma vez porque nos meus últimos vídeos que eu publiquei, a galera tem visto a minha tela de bloqueio aqui personalizada muita gente perguntando como é que faz para personalizar essa tela de bloqueio e aí eu estou aqui com esse vídeo para mostrar a vocês, claro Bom pessoal, eu utilizo o aplicativo LockMix Existem vários outros aplicativos para personalizar a tela de bloqueio mas eu utilizo o LockMix eu já experimentei vários, inclusive eu utilizava antes o Amazing Weather que era pago inclusive, mas ele ficou meio desfasado sem receber atualizações e substituí ele pelo LockMix Então aqui está, ao acessar o aplicativo você já tem acesso a tela de bloqueio a forma como é que vai ficar e tudo mais você tem um botão aqui de mais para adicionar todos esses recursos eu não gosto de encher a tela de bloqueio, eu coloco apenas essas informações aí que é do tempo né, que ainda eu posso aumentar mas para mim esse tamanho aqui já é o suficiente tenho acesso aqui também ao dólar né, eu posso configurar aqui a moeda que eu quero e tudo mais é um aplicativo muito interessante, é um aplicativo gratuito por sinal, só que ele tem algumas funções que é pago claro, obviamente, o desenvolvedor precisa ganhar o dinheiro dele também então tem essas configurações, você tem o botão aqui de atualizar depois que você faz as modificações você tem aqui o botão também de configurações que você pode fazer essas alterações aqui geral, por exemplo, aparência aqui, você pode aumentar a opacidade, desfocar, definição de fluxo várias configurações nesse aplicativo, eu acho ele completíssimo, é um aplicativo que recebeu diversas atualizações tem recebido muita atenção por parte do desenvolvedor, então é esse aplicativo aí que eu recomendo é o LockMix, basta você vir aqui na loja de aplicativos ou até mesmo tem um link aí na descrição do vídeo basta procurar e baixar ou então buscar diretamente na loja por LockMix inclusive tem duas versões eu acho ou não é, só tem uma versão mesmo, que é a versão gratuita só que alguns recursos que você queira utilizar dentro dele será pago por exemplo, aqui, está até informando aqui, na loja que aí tem alguns recursos aqui que é pago, caso você queira utilizar bom, eu nem preciso explicar muito sobre esse aplicativo porque depois que você instala, ao executar ele pela primeira vez é exibida essa introdução aí que ensina passo a passo como utilizar o aplicativo e ainda você tem acesso a um tutorial em vídeo então, fica essa dica aí bom pessoal, então essa foi a dica de hoje esse é o aplicativo LockMix e é isso, quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima vai ser um like, favorito do vídeo